No mundo de Dragon Block C, eu sou o Majin, e eu vou mostrar como esse simples Majin se tornou um deus. Sim, galera, eu consegui pegar o Ki Divino. E além de pegar o Ki Divino, eu fiz uma luta contra um Sayajin muito poderoso. Então assiste o vídeo até o final e veja quem venceu essa luta. Bom, rapaziada, estamos em mais um dia aqui no mundo de Dragon Block C, sobrevivendo como Majin. E eu quero falar pra vocês que eu tô realmente começando a ficar muito forte. Até porque eu não sei se vocês se lembram, mas eu transformei o Super Sayajin em Dario, em chocolate, e acabei comendo ele. E aí, deu um daninho aí? É, deu um daninho bom, mano. Então demorou, então. Agora é a hora do PVP, Gabs. Vem. Vamos puxar, vamos puxar, pra nós não ir de queda. Você tá destruindo tudo o mapa, cara. Ô, mano. Você é um lixo mesmo, né? É o meu poder, cara. Eu não tenho culpa. Não, não, não. Que? Bom, ô, Gabs, você tá com lendário, não tá? Tá, Gabs. Agora é a hora desse lendário aí, meu parceiro. Você é meu, mano. Não é por nada, não. Mas eu vou te transformar em chocolate. Chocolate. Falou, Gabs. E aí, ele vai me comer. E é por isso que agora eu tenho o símbolo do lendário. Nossa, eu perdi a minha marca Amadim, galera. Nossa, então eu vou ter que ir atrás de novo da minha marca Amadim. Mas, enfim, na minha forma base, eu tô chegando a 100 mil de poder de luta. E ficando no máximo, que é usando a minha transformação aqui do Super Buu, que é essa daqui, eu já fico com 380 mil. E ativando o meu Kaioken, que eu tenho o Kaioken até 20 vezes, eu consigo ficar um total de 1 milhão e 500 de Battle Power. Ou seja, isso é muito forte. Mas, como vocês viram aí no início, eu quero ficar mais forte ainda e liberar a forma deus. Pra liberar a forma deus, rapaziada, eu tenho que upar a minha raça Amadim no máximo. Que, no caso, é comprando essas habilites aqui, ó. Só tá no nível 4. Eu tenho que deixar elas todas no máximo. Mas, antes de fazer isso, eu vou ir atrás de falar com o Babidi, porque o Babidi vai dar a minha marca Amadim. Ou seja, isso ainda vai me deixar mais forte como Amadim. E por esse motivo, rapaziada, que eu vou ter que vir aqui na base do Babidi e vou ter que dar um jeito pra eu voltar a ser usuário da marca Amadim, cara. Ó, eu acho que eu já consigo aqui. Ei, boa, recuperei a marca Amadim e meu poder de luta aumentou. E agora eu acho que eu consigo estar comprando as minhas outras transformações, que, no caso, já tá no máximo, nível 5. Deixa eu ver como eu fico, galera. Será que é o Kid Buu, cara? Ih, eu não tô ativando... Ah, Evil, Puri... Que isso, galera? Que da hora, mano. Deixa eu testar, ó. A forma Amar, eu quero me transformar pro Mal. Oh, evolui pra Super Buu. Entendi. E eu acho que o Puro deve ser o Kid Buu. Deixa eu ver. É isso mesmo, eu fiquei pequenininho. Só que eu não sei se é mais forte não. É 430 mil de poder de luta. E eu acho que a forma Amar, ela é um pouco mais forte, galera. Vamos ver aqui. Nossa, ela é realmente mais forte. A forma Amar me dá 700 mil de poder de luta, cara. Ou seja, eu liberei uma transformação que ela é mais fraca. Bom, mas não é isso daqui que eu quero dar importância, né? Porque pra eu ficar mais forte que isso, rapaziada, eu acho que já chegou na hora desse Madin aqui se tornar um deus. Mas eu vou aproveitar que a casa do Goku tá aqui na frente e vou comprar algumas skills com ele. Até porque teve um inscrito que deixou um comentário pedindo pra eu comprar o Kamehameha do Goku. Bom, então o que vocês pedem é uma ordem. Eita, galera. É, eu não posso treinar com o Goku, cara. Tem que ser do bem, mano. Cara, eu acho que tem como eu ficar do bem agora, né? Até porque eu já absorvi o Super Saiyajin lendário. Só que eu só vou perder essa marca Madin. Porém, eu acho que eu vou meio que burlar o sistema. No caso, eu vou ter que aqui enfrentar o céu. E olha isso, eu já consigo derrotar o céu até que bem rápido, galera. Porque eu tô começando a ficar muito poderoso. Tipo, não é tão rápido assim. Mas eu já consigo derrotar o céu numa velocidade favorável, creio eu. Ó, ele se transformou. Ah, já que ele se transformou, galera, eu vou me transformar também. Aí, vou usar o Kaioken aumentado 10 vezes. Nossa, meu dano aumentou muito. Só que o céu também tá bem mais forte. Boa, derrotei o céu. E agora eu vou colocar aqui pra proteger, galera. Vamos ver se deu certo. Ah, eu só sou 0% bom? Eu não consigo ficar do bem. Ah, galera, que tristeza. Eu não consigo ficar do bem, mano. Então, acho que eu não vou conseguir aprender os poderes do Goku. Mas eu tive uma ideia. Eu não consigo aprender os poderes do Goku. Mas tem outra forma de eu estar aprendendo o Kamehameha, galera. E no caso, a pessoa que pode me ensinar o Kamehameha é o próprio céu. O cara que eu acabei de derrotar. Ó, eu vim aqui, ó. Aprender técnicas. E ele ensina várias técnicas mesmo, mano. E eu gostei dessa super nova. Também aqui o Kamehameha. E eu acho que tá legal, galera. Oh, eu vou tentar pegar vários ataques, mano. Eu quero estar testando os ataques aqui do céu. Mas eu acho que agora tá bom. Quero ver o dano que chega o Kamehameha, galera. Eu acho que eu vou testar os meus novos poderes fazendo missão. Só pra ver se o dano tá realmente bom ou não, cara. Mas espero que o Kamehameha tenha valido a pena, né? Se vocês comentaram que é bom, então eu peguei ele. Ó, minha próxima missão é derrotar vários Cell Juniors. Então eu já consigo estar testando aqui o Kamehameha. Ó, vamos ver. Ó, beleza. Tô carregando o poder. Nossa, ele já chega a mais de 100 mil de dano. É, ele chega a 150 mil de dano. Nossa, é forte. Tá, vamos ver esse ataque aqui. Eu não sei qual é o nome desse ataque. Mas ele é um pouco... Ele é mais forte que o Kamehameha. Eu acho que esse daqui é o Final Flash, galera. Esse daqui é o Final Flash. Ele é mais forte que o Kamehameha. Olha aqui, ó. Ele passa de 200 mil de dano. É, o Final Flash. Da hora, mano. E se eu não me engano é que o próximo poder, galera, é o do Frieza, mano. Que é esse poder aqui, ó. Eu acho que é do Frieza. Vamos ver o dano. Será que ele é mais forte que o Final Flash? Tá, eu acho que ele vai ser mais forte que o Final Flash, galera. Não, ele tem a mesma força que o Final Flash. Ó. Nossa, mas ele acerta bem mais. Ah, curti, mano. Vamos andar bem a real. Curti meus novos ataques de Ki, galera. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos voltar ao nosso objetivo e foco principal. Que, no caso, é eu conseguir o Ki Divino, cara. Tá, vamos ver o quanto o Mestre Whis está cobrando pra nos dar o Ki Divino, galera. Ah, mano. Ele não me ensina. Eu vou ter que ficar bom, galera. De qualquer jeito, então, se eu aprender as técnicas, eu vou ter que ficar bom. Meu Deus do céu, cara. Eu vou ter que perder toda essa marca Amadine, no caso, mano. Que isso, eu coloquei ela à toa. E, bom, rapaziada, pra eu perder essa minha marca aqui, Amadine, eu tenho que ficar fazendo as missões e colocar pro bem. Pra contar que eu sou do bem, galera. Aí, desse jeito, eu vou estar perdendo aqui a marca Amadine. Deixa eu fazer aqui essa missão do céu. E eu vou ficar batendo nele enquanto eu ativo o meu Kaioken. Pra eu perder logo essa raça Amadine aqui. Essa raça não, né? A marca Amadine, no caso. Prontinho, rapaziada. Derrotei o céu e vamos colocar para o bem. Ó, eu tenho que falar com o Babidi. Eu acho que passando dessa missão, galera, eu já perco a minha marca Amadine, cara. Passando dessa missão. Porque a próxima missão é falar com ele, ó. E eu inicio aqui a saga Amadine Buu. E como a minha missão é lutar contra o subordinado do Babidi, eu acho que só completando essa missão eu consigo perder a minha raça Amadine, cara. Já era, foi derrotado. Nossa, que fraco, cara. Mais fraco que o céu, velho. Vamos colocar pra proteger. E, realmente, galera, acabei de perder a minha marca Amadine, ó. Se liga, ó. Não tenho mais a marca Amadine, cara. Então, creio eu que completando aqui algumas missões e voltando a ficar do bem, até porque eu tô 100% mal, né? Tô 0% bem. Eu acho que eu já consigo voltar a treinar, galera, ó. Já tô 10% bom. E eu acho que derrotando aqui o da Burá, talvez eu fique um pouquinho melhor. Eu não sei se vai aumentando a cada 10, né, galera? De 10 em 10. Espero eu que não, cara. Espero eu que não. Como que eu tô ganhando muito TP? Eu tô com 8 milhões de TP? Isso daqui, com certeza, vai ser muito necessário. Olha, ó. 13 milhões de TP. Eu já tô aqui 20%, tudo bem. Eu vou ficar fazendo aqui a missão. Ó, ó. Agora já é o Amadine Buu, galera. Agora aqui a parada já é mais em cima, né, galera? Tô lutando aqui contra o outro Amadine, cara. Mano, eu vou tentar finalizar com esse Amadine, transformando ele em chocolate, galera. Se eu conseguir fazer isso, vai ser muito bom, mano. Vai ser muito engraçado. Calma aí, galera, que eu vou tentar transformar essa coisinha aqui em chocolate porque não tá vindo. Tá, agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai, vai, vai. Vai sair, vai sair. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, consegui. Consegui. Transformei o Amadine Buu em chocolate, cara. Meu Deus. Boa. E eu tô voltando a ficar do bem, galera. Só ficar fazendo essas missões aqui. Pronto, rapaziada. Finalmente voltei a ser do bem. Acumulei 40 milhões de TP. Cara, se esse daqui não for necessário porque eu consegui comprar meu kit divino, eu não sei o que vai ser não, galera. Eu realmente não sei o que vai ser. E olha que eu já tô com 1 milhão de battle power sem precisar da marca Amadine, cara. Ou seja, esse daqui é bem bizarro. É bem forte mesmo, mano. Vamos ver se agora eu consigo tá comprando quiz aqui a minha habilidade. Ó, consigo, galera. Consigo ver as skills, mano. Que da hora, mano. Ó, kit divino. 50 milhões. Que? Não, não é 50 milhões, não. Eu não sei contar, galera. Nossa, eu acho que deu certo. Ó, vamos ver aqui. Kit divino. É 500 mil, galera. Talvez eu já consiga até upar, mano. Eu acho que não consigo evoluir, não, na real, meu kit divino, galera. Será que ele já tá maximizado? É 500 mil? Acho que é 50 milhões, galera. Acho que tá errado, mano. Eu não sei. Eu vou fazer mais algumas missões pra ver como funciona essa do kit divino, cara. Porque eu realmente não entendi. Ah, não. Liberei aqui, ó. God, ó. Liberei o God, galera. Deixa eu ver. Uoooooooh. Da hora, hein, galera. Deixei com os olhos vermelhos. Curti. Deixa eu ver se ativando o Kaioken eu fico mais forte do que a forma má, mano. Tava com 1 milhão e 800 antes de Battle Power. Vamos ver agora. É, galera. 2 milhões de Battle Power. Eu realmente fiquei mais poderoso, cara. Pra eu upar aqui, eu ainda não consigo upar, mano. Eu vou tentar fazer só mais uma missão pra ver se eu consigo upar. Mas talvez tenha só uma forma mesmo, galera. Ó, Majin Boot, Mate. Nossa, eu tô dando muito dano, velho. Eu tô dando um absurdo de dano, cara. Mas se bem que ele também é forte. Então tá bem pau a pau, cara. Deixa eu ativar aqui minha faquinha. Nossa, mas a faca come muito meu Ki ainda, galera. Olha isso. Tá, mas eu vou conseguir derrotar aqui esse bicho aqui. Sem precisar da faca. A faca tá tirando muito meu Ki, cara. Eu tenho que upar mais o meu SPI, galera. Pronto, derrotei ele. É, eu realmente preciso upar mais o meu SPI. Porque já tá, tipo, 100 mil de Will, cara. Mas vamos pegar aqui o TP. E mesmo assim, eu não consigo upar o meu Ki divino, galera. Eu não sei porquê. Fala que é só 500 mil. E eu tenho a mente necessária. Eu vou tentar juntar os 50 milhões de TP, galera. Eu tenho quase certeza que vai ser 50 milhões de TP. Antes, eu só vou tentar aqui, ó. Pegar uma semente dos deuses. Boa. E vou fazer missões aqui até eu chegar a 50 milhões, cara. Até porque eu já tô aqui na missão do Kid Buu. E como eu já tô razoavelmente forte, eu consigo derrotar ele bem rápido até. Eu vou tentar absorver o Kid Buu, galera. Aí, ó. Tá ligado aqui meu absorção. Só que eu tenho que desativar o Kaioken. Aí. Vamos ver se eu vou conseguir absorver ele. Nossa, quero ver o dano que vai tá minha absorção, galera. Vamos ver. Ih, não dá. Não consegui absorver o Kid Buu, cara. Ou será que vai dar sim? Vamos ver. Minha absorção. Nossa, deu. Que isso. Muito forte, cara. Ó, pra proteger. 50 milhões. É, eu realmente não consigo, galera. Não tem como não, mano. Que tristeza. Ó, não dá pra upar. Eu acho que meu Kid Divino é só um nível mesmo, cara. É, disso eu não sabia, galera. Disso eu realmente não sabia. Rapaziada, eu já tenho a forma Divina e testei com o NPC. Só que isso não é tão da hora. Então, o que vocês acham de eu testar contra um player de verdade? Até porque aqui no servidor tá eu e o Herbert. Enquanto nesse tempo que eu tava procurando ele, eu tive uma ideia melhor. Que no caso é comprar essa skill aqui, ó. Teletransporte. Que eu posso segurar. Já era, encontrei ele. Se liga. Toma. E aí, parceiro? Ih, olha lá. Caraca, mano. Eu tô te caçando, velho. Ô, você é... Mano, acredita que eu aprendi a ficar pequeno, velho? É, sério? Mas você já não era pequeno? Não, olha isso daqui. Ô, você ficou na tela do tempo, né, mano? Você cresceu. Mas olha isso daqui. Caraca, você tá muito pequeno mesmo, velho. Você gostou, velho? Tem o tampinho agora, hein? Tem o tampinho agora. Mano, eu posso crescer, ó. Se liga. Ó, então agora eu vou usar, então, a minha forma grande. Calma aí. Olha isso aqui. Mano, o Madinho, ele é uma caixa de surpresa, velho. Pior que a gente que ainda sou um pouquinho maior que você, né, velho? Mas eu fiquei sim, eu treinei um bocado lá, velho. Depois eu fiz um couro e esqueceu de me viver. Ô, mano, você me perdoa, cara. Ih, eu nem te falei. Eu absorvi o Super Saiyan de lendário, mano. Eu fiquei sabendo, mano. Ficou mesmo? Ficou ligado que ele era meu parceiro, né, velho? Ô, foi mal. Mas sabe outra coisa que eu quero mostrar pra você? Ah, o cara absorve o meu parceiro e ele só fala que foi mal. Ah, foi mal, mano, mas agora esse Madinho aqui, ó, se tornou uma divindade. Tá vendo aqui, ó, sentindo a aura aqui, ó. Aqui, divino? Nem sinto. É, porque eu sou divino, né, Jacó? Exatamente. Mas aí, qual o seu nível de força? Deixa eu ver agora. Eu acho que você tem que estar mais forte, velho. Olha, eu fiquei, né? Eu fui lá na sala do templo e tudo mais. Dei um padinha, velho. Bom, primeiro, esse aqui eu tenho o Super Saiyan de um. Você tem 18 mil de vida, é isso mesmo? Bom, não, é porque você me deu um daninho, mas enfim, essa é a minha forma, mano. Super Saiyajin 3 e com o Kaioken, você consegue? Com o Kaioken, com o Kaioken, óbvio. 100 vezes? Não, é 20 vezes? Não, 100 vezes ainda não, 100 vezes ainda não. Até quanto de Kaioken? Tem que treinar mais, por enquanto só tô com 2 mesmo. Uh, e quanto você fica de Battle Power? Caraca, eu vou falar com você, viu? O quê? O Super Saiyajin 3, ele consome a energia errada, tá? Isso que eu ia falar, mano, não compensa você usar o Super Saiyajin 3, compensa mais você usar a forma mística, ou até mesmo, tipo, divino. 3 e o 4 comem muita energia, pra você não ficar nada de forte. Come, mano, come mesmo. Eu acho que eu vou acabar indo pro divino mesmo, igual você falou. Mas enfim, eu quero lutar contra você, velho, que eu vou lutar na forma 2, por causa da essa dificuldade de energia aí. Pode ser então, mano. Eu vou ficar então só na minha forma divina, que eu quero estar testando o poder. Mas o quanto você tem de Battle Power? Você nem me falou, cara. Ah, 300 mil. 300 mil? Ah, então vai dar um PVP, mano. Tô vendo aí, 31 mil de vida. Pois é, velho. Ah, tá legal. Eu vou que eu vou testar meus ataques novos, mano, em você, velho. Ixi, eu já não gostei, mano. Esse negócio de ataque de equipra, né? Ataque de equipra, por quê, velho? Eu tô atacando de longe. Ah, então você quer ir na porrada? Olha isso aqui. Não, tá na mão, né? Na mão, né? Olha que coisa covarde, mano. Por que covarde, velho? Ô, velho, você fica vindo aí com esses negócios de espadinha, eu vou ir no soco, mano. Tá, eu posso... É porque você é saiedinho, né? Você é mais forte que eu no soco, mano. Eu roubei aqui duas esferas. Tem problema não, né? Nem tinha visto? Ah, então é isso. Tamo junto. Mas eu não espero menos disso de que o Madin, não, mano. Mano, eu sou o Madin que tá usando uma bolsa maior do que o que eu sou, velho. Não tem nada como desconfiar disso, velho. Tá, então eu vou transformar aqui o Spisade em dois, porque o três é difícil de usar, né, mano? Nossa, nem compensa o pau três, mano. Não compensa, cara. Verdade. O próximo eu já vou aí pro divino, mano. Aí depois eu quero fazer uma luta com você. Divino contra divino. Não, divino contra divino vai ser da hora. Pode crer, pode crer. Vai ser massa, vai ser massa. Mas tá, deixa eu usar o cara aqui aqui 20 vezes. Tá pronto pra tomar escuro, não tá? Mano, eu tô, velho. Eu tô pronto. Tá pronto. Eu acho que tá sendo humilde, mano. Não, eu tô de boa, velho. É que eu tô ficando mais forte a cada segundo, mano. Eu já tô com um milhão de better power, velho. Ô, vambora, velho. Você não entendeu o nível do Madin, né, cara? Então, aí, pronto. Mirei no C. Vamos aí, quando você falar já. Tô pronto. Já, meu filho. Vambora. Mete bala, mete bala. Nossa, eu vou morrer. O que é isso? O que é isso? Eu falei, mano. Eu acho que eu vou ter que ir sem Kaioken, cara. Vamos, eu vou sem Kaioken. Eu vou com 400 mil de poder de luta. Beleza, então. Beleza. Vai, levanta aí, levanta aí. É, eu quero testar a forma gold mesmo, né? Essa forma aqui divina. Vamos aí. Mano, minha tela tá com Parkinson, velho. Ah, é porque você tá no chão, cara. Eu acho que eu quero te transformar em chocolate, Herbert. Não, mano. Você não quer. Mano, eu vou te transformar em chocolate. Você não quer, mano. Eu vou levantar já, relaxa. Você demorou. Então, levanta aí. Eu já tô levantando, mano. Eu vou tirar a soneca aqui, velho. O meu poder matinho tá coçando pra te transformar em chocolate, mano. Não, mano. Já tá de boa, já aqui, ó. Vai, vai. Fica no máximo aí. Vambora, Crazy. Vamos aí, então. Então vai. Agora eu vou testar meu poder. Pode vir, Crazy. Então vai. Valendo, valendo. Tá valendo, tá valendo. Agora vai ser mais difícil, hein, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora vai ser bem mais difícil pra mim. Ó, não me acertou, hein. Nossa, eu errei? Beleza. Ai. Pô, eu tenho pouco tempo, mano. Essa transformação tem muito pouco, velho. Cara, eu vou perder essa. Eu vou perder, eu vou perder. Eu vou perder, eu vou perder. Acabou. Acabou, Herbert. Mano, mano, antes de tudo, cara, eu quero te pedir desculpa. Mas agora você vai virar meu alimento, meu parceiro. Nossa, eu até deixei a tela pequena no Minecraft. Eu te pego, meu set. Você me espera pra você ver.